Fala nadador, hoje eu estou aqui para te mostrar a importância de um bom aquecimento para você que quer cuidar do seu corpo, preparar ele para treinos muito fortes, para competição, para treino fraco. Eu sou Conrado Lino, nadador de atendimento, personal swim e hoje você vai sair daqui nadando muito mais rápido porque você sabe aquecer. Ah, e eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro a gente vai falar dos princípios do aquecimento, como é que funciona montar um aquecimento. Depois vai falar de aquecimento para treinos e por último aquecimento para competição. Bora para esse vídeo que está sensacional. Princípios do aquecimento. Eu sei que o nome é sugestivo, mas o aquecimento serve para aquecer, ou seja, preparar o seu corpo para que você faça uma atividade física. Isso serve para qualquer esporte, qualquer coisa que você vai fazer na vida. Sempre que você vai começar um esporte, uma atividade física, você precisa preparar o seu corpo para que ele faça essa atividade. Isso porque se você faz de manhã, normalmente você estava dormindo, literalmente você levantou da cama e foi fazer o esporte. Tomou um café e tal e foi fazer o seu esporte. Você chega com o seu corpo travado, duro, rigidecido, mole. Você precisa preparar o seu corpo. Ou você vai fazer o esporte no final da tarde, você ficou o dia inteiro sentado no trabalho, ou caminhando só de um lado para o outro porque você tinha que fazer isso ou aquilo. Você não preparou o seu corpo literalmente para o esporte. Você teve uma atividade física, mas provavelmente a maior parte do tempo a gente como ser humano fica parado. E se você olha, por exemplo, gato, cachorro, a cada meia hora que eles estão parados no lugar, eles param, dão aquela espreguiçada, aquela mexida no corpo para que eles estejam sempre mais ativos. A gente deveria fazer isso, mas a gente não faz porque a gente é preguiçoso. E a gente parou de escutar o corpo, mas é muito importante que você aqueça, ative a musculatura, os seus ligamentos, os seus tendões, as suas articulações, para que você caia na água, para que você faça um bom trabalho, renda bem e diminua o risco de lesão dentro do seu esporte, dentro da sua prática esportiva. E a gente vai dividir o aquecimento mais ou menos em cinco partes muito legais, que a gente sempre vai pensar nessa ordem. Relaxamento, ativação, mobilidade, fortalecimento e volta à calma. E aí a gente vai ter o que vai ser dentro de cada coisa. Se a gente vai fazer uma ativação fora da piscina, o que seria excelente, o melhor dos mundos, você ter 15, 20 minutinhos antes de nadar, fazer o aquecimento, você vai primeiro sentar, relaxar, olhar o movimento, ver o que está acontecendo. Depois, você vai começar a se mexer, caminha, dá aquela espreguiçada, gira de um lado, gira do outro, sabe? Dá aquela mexida, para você dar uma ativada. Depois você vem para a mobilidade, então você vai fazer mobilidade de ombro, você vai fazer mobilidade de quadril, você vai começar com movimentos um pouco mais complexos, tentar mexer o corpo para ganhar essa mobilidade. Pode ser uma flexibilidade, por exemplo, então fazer um alongamento, pode ser uma mobilidade ativa. Então nessa terceira parte, a gente vai mexer o corpo com um foco. Ah, eu quero ganho de mobilidade de quadril, porque o meu quadril está mais travado. Então eu vou fazer essa mobilidade. Já na quarta parte, a gente vem para o fortalecimento. Então a gente faz um core, a gente faz um elásticozinho, para ativar a musculatura, não é com carga alta, sim com carga baixa, movimentos devagares e controlados, para que você ative a musculatura e irrigue ela de sangue. Todo o processo, a gente está irrigando todas as estruturas do corpo de sangue. Então, por exemplo, chegou, relaxou, você deu aquela irrigada, aquela respirada, colocou o corpo pronto para começar o exercício. Foi fazer o relaxamento, que é dar aquela estendida, que é fazer um alongamento, que é fazer uma bolinha, um rolinho, uma auto-massagem bem simples. Está tudo irrigando o corpo e preparando ele de sangue. E aí você oxigena todas as células, você trabalha o corpo. Então, nessa quarta parte, fez esse fortalecimento, já vai colocar um pouquinho mais de carga, mas é baixa, para que faça ativação. Depois você faz uma volta calma, uma respiração ali, descansa dois, três minutinhos e está pronto para cair na água. E a quinta parte, que é a volta calma, é literalmente, sentar um pouquinho, relaxar, deixar os batimentos voltarem ao normal. Então você fez ativação com burpe, polichinelo, uma corridinha, isso vai fazer muito sentido para você dar aquela recuperada, voltar a calma, para estar pronto para um treino mais forte. Já na piscina, o que a gente vai ter são três partes. A gente vai ter relaxamento, ativação e depois volta calma. E nessa ativação a gente pode ter até um trabalho técnico, um trabalho de perna e eu vou elencar eles para você bonitinho. Primeiro, relaxamento. Caiu na água, você vai começar a se mexer e nadar. Não vai ter a técnica perfeita e está tudo bem. Você vai nadar meio torto, vai estar com o corpo um pouco mais duro. É normal isso, faz parte. O que você não pode fazer de jeito nenhum. Caiu na água, já entra com o máximo de velocidade. Porque você pode lesionar, seu corpo não está pronto para isso. E aí vai nadando, vai sentindo os estilos. Eu mesmo nado muito torto quando estou começando a nadar. E está tudo bem. Aprendeu ativar o ombro, as costas, conseguiu fazer bons exercícios. Nadou 200, 300, 400 metros, nadou os estilos e tudo mais. A gente entra para uma parte mais técnica. Aí a gente começa a lapidar a técnica. Porque o corpo já está ativo. Você já ganhou aquela mobilidade que você não estava, estava duro e agora já está mais tranquilo. Você começou a ficar mais técnico. Então você vai trabalhar a parte técnica. E depois da parte técnica, a gente vem para um trabalho mais intenso. Um acelerando a virada. Um acelerando a meia piscina rápido, meia piscina devagar. Ou um forte e fraco, 25 forte, 25 devagar. Ou então uma série progressiva, 2 de 50 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Ou 200 metros progressivos de a 0 a 3 dentro da série. Tudo isso para ativar o corpo, para você ficar pronto para nadar. E aí por último vem a volta calma. Um palmateio, uma soltura, um nado costas mais tranquilo, um nado peito mais tranquilo. Para quê? Para que você descanse, relaxe e comece a série principal de uma maneira efetiva. Se você está gostando desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, curte esse vídeo e comenta aqui para mim, aquecimento para natação. Que isso me ajuda demais a chegar em mais pessoas. E também me ajuda a saber que o vídeo está interessante, que você chegou nessa parte. Bora continuar o vídeo. Aquecimento para treinos. Agora indo mais específico, dentro do aquecimento para treinos, na água. O que a gente vai fazer? Normalmente, 20%, mais ou menos o que a literatura fala, é o nosso aquecimento do que a gente vai nadar no dia. Mas a gente sabe que, para quem nada 500 metros, 20% é muito pouco. Para quem nada 8 mil metros, 20% é muito. Então, ajustar esse aquecimento vai muito de acordo com o que você nada. Nada 500 metros, pelo menos 200 vai ser aquecimento. Nada 8 mil, no máximo 2 mil aquecimento. Não adianta ficar enrolando no aquecimento. Aquecimento é literalmente para aquecer. E dentro do aquecimento a gente vai ter sempre, nessa ordem, a parte de relaxamento que eu acabei de falar. Então, você vai nadar mais tranquilo, mais relaxado. Depois, a gente vai fazer a parte mais técnica. Vai nadar melhor tecnicamente. Mas não vai trabalhar técnica ainda. A gente vai só ativar a posição de nada. Então, um exemplo de um aquecimento de 1.200 metros. Eu vou fazer 200 crawl e 200 medley com uma técnica meio precária. Aí, depois, eu vou fazer 200 metros de perna para ativar a minha pernada. Aí, a gente entra, por exemplo, com um 200 medley mais técnico. Ou 4 de 50, um de cada estilo mais técnico. Depois, a gente vai para 8 de 50, que é já fazer educativo. Ou 8 de 25. Para quê? Para lembrança técnica. E aqui é um dos segredos melhores que a gente vai ter no aquecimento. No aquecimento, precisa ter trabalho técnico todo dia. Por quê? Todo dia, você tem uma técnica que você vai querer corrigir enquanto nada. E se todo dia você tem uma técnica para corrigir, o melhor momento é logo depois que você já está um pouquinho mais ativo. Porque você está descansado, fresco mentalmente e consegue concentrar exatamente na função técnica, no exercício, no movimento. Depois dessa parte técnica, a gente vem com uma porradinha para o corpo. O corpo já está ativo, já está pronto para segurar uma porrada. Aí já fazer 200 metros, 25 forte, 25 fraco. Ou 200 metros, 51, 52, 53, 50 zero. Ou 200 metros, 25 forte, 25 palmateio. Ou 200 metros, acelerando virada, fazendo streamlines longos. Qualquer coisa que seja para ativar. 200, 300 metros ali. No máximo 400. E aí depois que a gente fez essa ativação, que pode ser por exemplo, 8 de 50 ritmo de prova, sei lá. Se você for competir, já vai falar disso já já. Você faz uma volta calma. 100 metros solto, 200 solto, sem perna, sem palmateio, palmateio com perna, costas e braçadas duplas. Tudo para você relaxar, ficar mais tranquilo. E aí sim, está pronto para a porrada que vai vir no treino. E aí no treino de 500 metros, passou esses 200, 300 metros, a pessoa vai ter só mais 200 para nadar. A pessoa está aprendendo. Então provavelmente essa ativação tem que ser um pouquinho mais reduzida. Mas para quem nada 2, 3, 4 mil metros, aquecer ali uns 800, às vezes 500, às vezes mil metros. Dependendo do que você vai fazer no treino, é o suficiente. Para nadar 4, 5, 1.500 metros. 2 mil metros no máximo. Não precisa de mais do que isso. O que você precisa entender é, treinos mais fortes exigem que você tenha essa ativação mais forte. Treinos mais tranquilos, não precisa da ativação por exemplo. Pode ser um aquecimento mais tranquilo, um aquecimento mais rodado, um aquecimento mais lúdico, às vezes. Variando, dependendo do treino que você faz, do treino que você vai fazer, o seu aquecimento vai ser diferente. E está tudo bem, porque a gente precisa também adaptar o corpo. Às vezes fazer uma coisa A, fazer o B, fazer uma coisa um pouquinho mais inversa, desde que não corra risco de lesão. Você não comece já com o máximo, com força. Isso não é legal, isso pode prejudicar o seu nada, pode prejudicar a sua saúde. Se você está gostando desse vídeo e quer conhecer um trabalho específico para você, ter uma consultoria com treinos montados específicos para você, com aquecimento específico, treino específico, tudo específico para você, montado diretamente para você, eu te convido a mandar uma mensagem na Personal Swim. É só clicar no primeiro link do comentário fixado ou da descrição. Você vai direto para o nosso WhatsApp, mandou uma mensagem lá, vai te mostrar como funciona a consultoria. Se você quiser talvez fazer uma análise de nada, do seu nada, também tem incluso na consultoria ou a parte, você pode escolher, mas com certeza você vai saber o que fazer nos aquecimentos, tanto no seu treino, quanto na sua competição. Além de saber o que ativar, o que fazer fora da água e tudo mais. Tudo montado específico para você. Bora continuar esse vídeo. Aquecimento para a competição. E agora a gente vai ter o aquecimento na competição. Na competição é importante aquecer sim, todas as vezes. Pelo menos a primeira dentro da piscina principal, para você conhecer a piscina. É mais um reconhecimento do que um aquecimento e a gente vai conversar disso. Mas, olhar se a sua raia, a raia que você vai nadar, tem algum buraco, olhar se a placa está solta, ver se o bloco é ruim, o bloco é bom, analisar a profundidade da piscina, saber como funciona a piscina, onde tem as marcações de 15, de 25, se tem bandeirinha, se não tem bandeirinha, se a bandeirinha está próxima ou longe da borda, se está realmente nos 5 metros, se as marcas estão todas certas, se a marca no chão é visível, se tem o T, se não tem o T. Cara, tudo, você vai ter que olhar tudo numa piscina no primeiro aquecimento. E aí, tem gente que conta azulejo, tem gente que conta, olha se tem prédio para se orientar no costas, tem gente que vê se o teto tem alguma viga que passa em cima da raia para ficar mais fácil andar com costas, tem um monte de coisa. O que eu recomendo para você? Observe a piscina de dentro da piscina, enquanto você nada, enquanto você aquece. E aí, nesse aquecimento, a gente vai sempre adaptar de acordo com como está a piscina. Pô, a piscina está muito cheia, eu não vou conseguir fazer um forte e fraco, mas talvez eu consiga fazer um streamline mais forte, ou uma saída de 15. Ah, a piscina está com a saída de 15, 25 com muita gente, não vou conseguir dar um mergulho. Tá bom, faz um acelerando de dentro da piscina, saindo de dentro, adapta o que você precisa, mas basicamente você vai fazer a mesma coisa que você faz nos treinos normais. Faz um relaxamento, faz uma técnica, faz uma perna, porque é importante ativar a perna às vezes um pouco mais, faz uma ativação e faz uma soltura. Eu gosto sempre de mergulhar, então eu testo o bloco sempre. A fila está muito grande, eu espero ela ficar menor e vou até na fila, ou entro antes. Agora, esse aquecimento vai ser carregado para a sua prova? Provavelmente não, porque normalmente a gente nada o aquecimento uma hora, uma hora e meia antes. Então a gente não vai ter o corpo pronto para nadar quando a gente for nadar, porque a gente sai da água, senta, come alguma coisa, descansa. Então o ideal seria fazer o aquecimento e 20, 30 minutos depois cair na prova na água. Eu gosto de cair 40, mas isso vai de pessoa para pessoa. Agora, você vai ficar mais tempo do que isso, o que eu recomendo? 15, 20 minutinhos antes de você ir para a prova, vai para o balizamento e faz uma ativaçãozinha. Uma flexão, um polichinelo, um burpe, uma prancha. Algo que te traga a sensação de estar ativo, de religar a musculatura, desde que não canse. E aquele negócio, não precisa ter medo também de cansar, porque você fez 10 burpes, ficou ofegante. Deu 30 segundos, você recuperou, você não cansou, você só ficou ofegante. Então assim, faz ativação, tem gente que gosta de caminhar de um lado para o outro, tem gente que se bate. Cada um vai fazer o seu, mas via de regra, dá uma caminhada, uns pulinhos, gira o braço para frente, gira o braço para trás, dá aquela ativada, alonga o corpo, estica ele. Não é fazer trabalho de flexibilidade, de ficar esticando no máximo, não. É alongar o corpo, dá aquela alongada, aquela puxada, para relaxar o corpo, para que você esteja pronto para nadar quando for para a prova. Então o aquecimento de competição vai ter dois momentos. O aquecimento dentro da água e o aquecimento fora da água pré-prova. E é legal também você fazer o aquecimento dry land, que é o aquecimento que você normalmente faz nos seus treinos, treinos na competição, antes de cair na água. Isso é sempre muito legal. Você sempre vai seguir mais ou menos a mesma estrutura do que você faz durante os treinos, na competição. Só que na competição, como tem mais gente, sempre é bom adaptar. Não pode usar material, às vezes não dá para mergulhar, às vezes não dá para fazer um forte fraco, tem muita gente. Mas alguma coisinha você consegue nadar, consegue aproveitar dentro do aquecimento. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal, curte esse vídeo e comenta aqui para mim, aquecimento para natação, para a gente chegar em mais pessoas que também querem nadar mais rápido. Eu sou Conrado Lino, esse é o vídeo de hoje. Boa semana e bora nadar mais rápido. Valeu!